Música O Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, promove no ano de 2023 a 21ª Semana Nacional de Museus, com o tema Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. A temática apoia saúde e bem-estar global, ação climática e vida na terra. Três dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização da Nações Unidas, ONU. O intuito do evento é promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, aumentar o público visitante e intensificar a relação dos museus com a sociedade. Assim, a Prefeitura de Uberlândia, junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, lançam uma série de vídeos evidenciando o trabalho realizado pelo Museu Municipal frente a esse tema. Então vamos conferir esse tema que está em tão destaque nos dias de hoje. Música Conhecendo a temática da Semana dos Museus e o Museu Municipal. Em 2023, a 21ª edição da Semana Nacional de Museus traz o tema Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar, como parte do avanço de uma agenda dedicada à sustentabilidade. Segundo o WWF, o termo sustentabilidade está relacionado à conservação dos recursos naturais para o futuro. Como instituições culturais e educativas, os museus têm um grande papel a desempenhar nessa tarefa de preservação. Neste vídeo, procuramos mostrar como o Museu Municipal de Uberlândia realiza diariamente ações sustentáveis, que não só garantem a sua sobrevidência, como também contribuem para a conscientização do público. Música O edifício que hoje cedia o Museu Municipal de Uberlândia foi inaugurado em 1917 e, nesses 105 anos de história, já abrigou Prefeitura e Câmara e Biblioteca Municipal. Esse monumento, tombado pelo Patrimônio Histórico de Uberlândia, tornou-se um museu a partir de 1996 e, a partir dessa data, implementou atividades em prol da história e da cultura de Uberlândia. A edificação foi marcada por ações sustentáveis, já que ao longo dos anos o local passou por diversas reformas e restaurações, mas a maioria dos seus elementos arquitetônicos foram preservados. Considerando essa trajetória de restaurações e reaproveitamento de materiais construtivos, como esquadrias de portas e janelas, podemos dizer que o prédio do Museu Municipal é um patrimônio histórico sustentável. A sua preservação não só reduziu o impacto ambiental e econômico na área central, como também impediu que uma parte importante da história e da memória da cidade fossem esquecidas. As ações educativas como forma de sustentabilidade Depois de conhecermos um pouco mais o Museu Municipal, vamos adentrar em suas ações educativas como forma de promover a sustentabilidade. Isso porque o grande desafio dos museus na atualidade é promover a sustentabilidade junto aos diversos públicos que atendem. Nesse sentido, o Museu Municipal de Uberlândia mantém projetos de ação cultural e educativa, internos e externos, que procuram difundir o conhecimento sobre o acervo da instituição e a história de Uberlândia. Atualmente, a principal ação promovida pelo museu é o projeto de Mala e Cuia, que consiste em uma mala antiga, contendo objetos do acervo, jogos, apostilas e outros materiais pedagógicos que auxiliam o professor em suas aulas sobre a história local e a cultura material da região. O conteúdo da mala pode ser apresentado pelo próprio professor ou por um profissional do museu, que, nesse caso, vai até a instituição de ensino e ministra uma aula sobre os objetos musealizados e a história a eles relacionadas. Outros projetos educativos que estão em fase de teste são o Museu por Trás da Máscara e o Lugar de Criança é no Museu, ambos voltados para a proposição de atividades lúdicas que garantam uma maior aproximação entre a criança e o acervo. É importante perceber que, no caso dos museus, não basta ser sustentável. É preciso compartilhar essas ações com o maior número de pessoas possível, espalhar a mensagem pelos quatro cantos da cidade. É preciso lembrar ainda que os recursos didáticos usados nas atividades de ação cultural também são reciclados, o que confere ainda mais importância a essa ação. Todo esse trabalho, realizado no Museu Municipal, possui mediadores importantes que auxiliam na compreensão e difusão das informações, colaborando para que todos que venham ao museu possam desfrutar ao máximo do espaço e o que nele está disponível. Muito interessante o trabalho dos mediadores, não é? Nós queremos que vocês interajam com a gente. Nós vamos deixar cinco perguntas. Deixe nos comentários a sua resposta. Contribua para a formação dos museus também. De que forma um museu pode promover a sustentabilidade através de sua ação educativa? Já existia essa preocupação em ser sustentável ou essa é uma tendência nova dentro do educativo do Museu Municipal de Uberlândia? Você acredita que as ações realizadas no Museu Municipal possam gerar resultados em relação à sustentabilidade? Você poderia dar um exemplo de um trabalho educativo que tenha abordado a questão da sustentabilidade? E você acha que o educador deve usar uma linguagem adequada à faixa etária do visitante para que a mensagem da sustentabilidade seja entendida e multiplicada? Ficamos por aqui nesse vídeo e continuamos nos nossos próximos vídeos abordando conteúdos super interessantes do Museu Municipal para essa 21ª edição da Semana Nacional dos Museus. Ficamos por aqui nesse vídeo e continuamos nos nossos próximos vídeos.